Olá, a dica de hoje é sobre como as mitocôndrias podem te ajudar na perda de gordura. Eu sou Jair Garcia Júnior, professor de nutrição e bioquímica de exercício da UNOEST. As mitocôndrias são estruturas celulares responsáveis pela produção de energia. As mitocôndrias é quem utilizam o oxigênio para produzir o ATP, que é a energia para nossas células. As mitocôndrias estão presentes também nos músculos, é claro, e são muito importantes para a produção de energia durante o exercício. E essas mitocôndrias processam os diferentes nutrientes, como a glicose, gorduras, aminoácidos, para a produção do ATP, da energia para nossas células e, inclusive, para os músculos. E as mitocôndrias podem se adaptar. E o que provoca a adaptação das mitocôndrias é o exercício físico. Os diversos tipos de exercício provocam adaptações. Só que aqueles exercícios chamados aeróbios, como caminhada, corrida, ciclismo, natação, são os que mais provocam adaptações às mitocôndrias, que são o aumento do tamanho e também o aumento do número de mitocôndrias. Com isso, cada fibra muscular se torna mais apta a produzir energia. E, inclusive, utilizar as gorduras para a produção de energia. Uma das adaptações da mitocôndria é o melhorar o processo chamado betoxidação, que vem a ser o primeiro passo dentro da mitocôndria para que ela possa queimar as gorduras. Então, fica essa dica. Se você está fazendo uma dieta para perder peso, pratique também exercícios. Exercícios prolongados a partir de 30, 40 minutos para melhorar a capacidade das suas mitocôndrias. Com isso, você vai tornar mais eficiente a perda da gordura que está em excesso. Gostou? Curta, compartilhe com seus colegas e aguarde até a próxima sexta com uma nova dica. Tchau!